O programa Saber Direito desta semana é com o professor e advogado Estevam Gandhi. O curso é sobre a extinção do contrato de trabalho. Tem dúvidas? Mande as perguntas para o endereço saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar na internet. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou Estevam Gandhi, advogado e professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Nós estamos aqui na aula 2 falando sobre a extinção do contrato de trabalho, dando sequência, dando continuidade. Nós havíamos falado, tem um ponto que eu preciso recapitular para poder dar continuidade. Eu falei acerca da extinção do contrato de trabalho pelo empregador quando o empregado comete uma falta grave. Diz que existiam alguns elementos. Eu disse acerca do elemento da reserva legal, acerca da razoabilidade, proporcionalidade e imediatidade da medida, ou contemporaneidade. Falamos do bis em idem. Agora existe um outro elemento que também deve ser observado. Qual é o elemento que deve ser observado para a gente poder fazer uma junção de tudo e aplicar na prática? A junção de tudo isso aqui vai depender do que a gente chama de nexo causal, nexo de causalidade. Como assim? O nexo de causalidade é muito simples. Entre a falta cometida e a penalidade aplicada tem que ter uma relação. Tem que ter uma relação de causa e efeito. Falta praticada e conduta do empregador em dispensar o empregado por justa causa. Então tem que ter um nexo? Tem. Se o empregado cometer uma falta grave, qual é a conduta que eu tenho que fazer? O que eu tenho que adotar? Qual procedimento? O procedimento é justamente aplicar a justa causa, é perdoar o empregado, é deixar o empregado continuar prestando serviço. Então é justamente isso. Tem que ter um nexo de causalidade? Tem. Fora o nexo de causalidade, ainda existe um outro elemento que eu tenho que ter uma relação direta entre uma conduta faltosa do empregado e aquela outra conduta faltosa do outro empregador. Você vai falar assim, mas conduta faltosa de um empregado e do outro empregador? É. Imagina só que dois empregados foram flagrados furtando a empresa. Ou um foi furtando a empresa e o outro estava facilitando o furto, que também está tudo enquadrado no mesmo tipo penal. Nessa circunstância específica, se por um acaso o empregador quiser dispensar o empregado, ele vai dispensar somente um empregado ou vai dispensar os dois? Senhores, é obrigatório, se for para dispensar, dispensar os dois. Se for para romper a relação empregatícia, aplicar a penalidade idêntica aos dois trabalhadores. Eu não posso aplicar uma única penalidade a um trabalhador de mandar ele embora por justa causa e só porque o outro é mais bonito, só porque o outro trabalha melhor, só porque o outro tem um serviço diferenciado, eu vou mantê-lo. Não. Isso é uma forma de discriminação, isso é proibido. Então, a gente tem que ter uma simultaneidade nessa aplicação. A gente tem que observar justamente isso. Então, tem que ficar atento? Tem. Quando eu falo justamente isso, é para que a gente não tenha diferenciação entre os trabalhadores, que eu observe o princípio da isonomia dos trabalhadores. Então, eu tenho que observar o aparato geral para poder ver se eu posso mandar o empregado embora por justa causa. Aí tem gente que pensa assim, mas, nossa, eu achei que a justa causa era simplesmente olhar para o empregado, ver a falta grave e aplicar a justa causa de imediato. Não, não é assim, não. Nós temos que observar requisitos objetivos, subjetivos, elementos circunstanciais que foram esses mencionados e, diante daquilo de um homem de senso comum, padrão médio dentro de uma sociedade, saber se eu efetivamente vou poder aplicar a falta grave a esse empregado. Agora, eu quero te mostrar quais são os pontos essenciais em que mais pesa para o empregado quando ele toma a justa causa. Eu te disse que quando o empregado é dispensado sem justa causa, ele tem praticamente todos os direitos trabalhistas. Só que quando o empregado é dispensado com justa causa, a história toda muda. E por que a história toda muda? Aquele aviso prévio que ele tinha, ele já não tem mais. O décimo terceiro salário proporcional que ele tinha, ele já não tem mais. As férias proporcionais mais um terço que ele tinha, já não tem mais. O FGTS que era depositado na conta dele, continua sendo depositado? Não, para de ser depositado. O dinheiro é dele, continua sendo um valor que é possível verificar que está numa conta vinculada do trabalhador, mas ele não pode sacar. Ele não recebe a indenização de 40% do FGTS, ou seja, aviso prévio, décimo terceiro, férias proporcionais, FGTS e os 40%, esse empregado passa a não ter mais direito. O FGTS em relação à movimentação, ao saque do valor, a multa de 40%, se ele está sendo dispensado por justa causa, ele não está sendo dispensado consequentemente de forma imotivada. Então, o que vai acontecer? Perdeu o direito de ter a indenização. Aí você vai falar assim, tá, mas então ele perdeu tudo. Não, ele não perdeu tudo. Os direitos adquiridos, que é o saldo de salário, e as férias vencidas desse trabalhador, devem ser respeitadas, independentemente da modalidade de extinção do contrato. Então, independente de como o contrato terminou, o fato é que esse trabalhador continua tendo direito a esses dois direitos adquiridos. Isso é simples. Agora, o que acontece na prática e o que nós precisamos saber e o que eu mais vejo de dificuldade das pessoas na aplicação da justa causa? A gente já havia falado também que quem tem que provar a falta grave cometida é o empregador. Então, se o empregador tem essa obrigação, tem esse ônus de provar que efetivamente o empregado cometeu uma falta grave, é o empregador que, quando for demandado na justiça do trabalho, vai ter que demonstrar esse fato. As grandes empresas hoje, elas só mandam o empregado embora. Isso é uma praxe de mercado. Elas só mandam embora o empregado por justa causa quando ela tem que demonstrar para os demais trabalhadores que aquela falta cometida por aquele empregado específico é uma forma de caráter pedagógico. É uma forma de disciplina para os demais. É uma forma de exemplo para os demais. Como assim? Eu vou te explicar. Nas grandes empresas, se eu hoje flagro um empregado furtando a empresa, ou se acontece um outro fato que deu margens para eu dispensar o empregado embora por justa causa, e eu tenho testemunhas que presenciaram isso, duas testemunhas a título de exemplo, eu pego e mando esse empregado embora por justa causa. A probabilidade desse empregado ir até a justiça do trabalho e propor uma ação contra aquele empregador para poder reverter a justa causa e aqueles direitos todos que ele tinha perdido em decorrência da extinção do contrato de trabalho por justa causa, ele pedir anulidade para reconhecer todos os direitos como se fosse uma dispensa sem justa causa é altíssimo. Primeiro, normalmente, esses trabalhadores que vão procurar a justiça do trabalho, que vão propor uma ação contra o empregador, eles não vão pagar um advogado de imediato. Os advogados, normalmente, na área do trabalho, trabalham no êxito. Isso quando se trata de empregado. Ou seja, eu vou advogar para o empregado. Trabalha no êxito da causa. Como é que é no êxito da causa? Se o trabalhador ganhar, eu ganho também. Se o trabalhador não ganhar, o prejuízo foi só do advogado, que teve tempo, gasto, teve papel, teve escritório, teve estrutura, toda gasta. Então, é basicamente assim. O empregado já não tem mais nada a perder, porque tudo que ele tinha para perder, ele perdeu quando, simplesmente, o empregador mandou ele embora, assinou a rescisão do contrato dele. Ele perdeu o aviso prévio, férias proporcionais, décimo terceiro proporcional, não sacou o FGTS, não tem direito a seguro-desemprego e não recebeu a multa de 40%. Ficou só com os dois direitos adquiridos. Perdeu tudo até agora. Praticamente tudo. O que era direito adquirido, independe, ele sempre vai receber. Agora, ele fala assim, já que eu perdi tudo, eu já não tenho mais nada a perder. Então, eu vou mover uma ação na justiça, que o máximo que vai acontecer é a justiça dizer não. E se a justiça disser não, fica do mesmo jeito. Aí a pessoa pode pensar, mas peraí, mover uma ação na justiça tem um custo, e o Estado cobre esse custo da pessoa. Existe uma taxa a ser paga, as custas processuais. Só que o empregado, o empregado não, o trabalhador, desempregado não tem condições nem de pagar o advogado para poder atuar, o que vai acontecer? O juiz vai declarar a isenção dele do pagamento de custas. Então, o que eu estou tentando te mostrar? Eu estou tentando te mostrar que para o empregado, tudo que ele tinha para poder perder, ele já perdeu. Ele perdeu as rescisões, as verbas rescisórias dele. Ele perdeu, se por um acaso ele vier a perder, ele ainda vai perder o processo. Saiu com uma mão na frente, outra atrás, do mesmo jeito que ele entrou. Agora, na pior das hipóteses, para o empregado não ganha nada. E na melhor? Na melhor ele ganha tudo. E existe probabilidade dele ganhar? Existe, porque o princípio da proteção fez com que o ônus de provar o término da relação empregatícia fosse do empregador. Quando o empregado chega na justiça do trabalho, propondo uma reclamação trabalhista e dizendo que não cometeu nenhuma falta grave, não é ele que está alegando que vai ter que provar. O ônus é do empregador, então ele já tem um ponto favorável para ele. Se ele já tem esse ponto favorável, fica tudo muito mais simples para esse trabalhador. Ele tem a favor o ônus da prova, que é do empregador. E se o empregador não conseguir provar, com certeza absoluta o juiz vai reverter essa justa causa e vai dizer que esse empregado foi dispensado sem justa causa. Sem justa causa, passou a ter todos os direitos trabalhistas. Aí você vai pensar assim, tá, mas isso é muito vantajoso? É muito vantajoso e eu vou te explicar o porquê que as grandes empresas, então, não gostam de mandar empregados embora por justa causa. Depois que o contrato de trabalho do empregado é rompido, o empregado tem um prazo de dois anos para poder ajuizar a reclamação trabalhista. Então, ele tem até dois anos para poder mover uma ação na justiça e buscar os direitos que foram violados. Esse é um ponto. Naquele ato que ele cometeu a falta grave, o empregador tinha duas testemunhas. Mas por ser uma grande empresa, a gente sabe que nas grandes empresas é rotativa a quantidade de trabalhadores. Então, hoje eu tenho 5 mil trabalhadores, amanhã eu só tenho 4 mil, depois eu só tenho 1 mil, depois eu contrato 10 mil, ou seja, é muito rotativo. Eu tinha duas testemunhas para provar a falta grave cometida pelo empregado. O empregado foi dispensado por justa causa, contrato acabou. O empregado deixa passar um tempo. Um ano e meio depois, ele resolve, então, mover a reclamação trabalhista na justiça. Será que um ano e meio depois, esse empregado, movendo a ação, vai fazer com que o empregador consiga levar aquelas duas testemunhas de um ano e meio atrás, que estavam prestando serviço na mesma época que presenciaram os fatos? Provavelmente, o empregador não vai conseguir se desincumbir daquela obrigação de provar, porque essas testemunhas que sabiam dos fatos, que presenciaram os fatos, já não estão mais na empresa. Então, o empregador tem um ônus muito grande. O que as grandes empresas preferem fazer? Dispensar o empregado sem justa causa, porque a despesa é muito menor. É menor dele não precisar parar toda a estrutura para levar duas testemunhas e para procurar saber quem é que estava à época. É menor porque ele não vai ter despesa com um advogado para poder fazer defesa na justiça do trabalho. E é menor porque, se ele perder, ele vai ter que pagar tudo de novo e ainda vai ter que efetuar o pagamento das despesas do processo que o judiciário vai cobrar dele. Resultado, as grandes empresas preferem fazer isso. Sem contar que existe um rigor. Existe um rigor. E o rigor está delimitado pelos elementos essenciais que nós falamos. Pela imediatidade, pelos outros quesitos. Se faltou um desses quesitos, provavelmente o empregador não vai conseguir mandar esse empregado embora. Então, é ruim? Para o empregador é. E para o empregado? Para o empregado é ruim. Será que eu posso proceder às anotações devidas para dizer que aquele empregado foi mandado embora por justa causa? Isso eu não posso fazer. Isso é uma forma de discriminar o trabalhador. Ali é a imagem dele. É ele empenhar a força de trabalho. E ali é o cartão de visita desse trabalhador. Eu não posso colocar uma mácula na vida daquele trabalhador porque simplesmente ele cometeu uma falta grave. Cometeu, terminou ali. Tanto é assim que os processos da justiça do trabalho, eles correm em segredo. Segredo, que eu estou dizendo, é uma ausência de publicidade e de pesquisa do nome da pessoa. Na justiça comum, se você digitar o nome da pessoa, você sabe se existe um processo contra ela. Na justiça, o trabalho e o processo é público? É. Só que pelo nome você não consegue constatar. Então, querendo ou não, é uma mitigação dessa publicidade. Você consegue constatar por outros dados, ou comparecendo pessoalmente, ou então tentando por outros meios. Mas pelo nome você não consegue, porque senão todo empregador ia acessar o site da justiça para saber se existe efetivamente algum empregado movendo a ação contra o empregador. E empregado que move a ação contra o empregador, o empregador pensa assim, se mover uma ação contra aquele outro, eu serei o próximo se eu empregar essa pessoa. Aqui, a gente só tem que observar isso. Os direitos que são restritos. Não pense que o empregado tem direito a férias proporcionais e décimo terceiro proporcional quando ele é dispensado com justa causa. Não tem. Ou seja, ele perde praticamente tudo. Fica tão somente com os direitos adquiridos. E o FGTS dele que é depositado todo mês? O FGTS continua lá. É um direito dele que foi depositado ao longo do tempo. Não tem nenhum problema. Só que ele não pode fazer o levantamento. Aí é claro que a lei do FGTS, que é a Lei 8.036 de 90, vai estabelecer algumas hipóteses de resgate, de levantamento desse valor. Inclusive, a título de exemplo, a compra da casa própria. Mas para levantamento, como se fosse um término de contrato de trabalho sem justa causa, ele não tem essa possibilidade. Tudo bem? Então, veja bem. Diante disso tudo que eu havia falado, diante desse ponto que eu vim traçando acerca dos elementos para eu poder mandar um empregado embora por justa causa, nós temos agora que analisar as situações, as hipóteses de dispensa do empregado por justa causa. Como é que eu faço, então, para poder enquadrar aquela conduta, aquele fato praticado pelo empregado, dentro do que está previsto na consolidação das leis do trabalho? Como é que eu pego aquela conduta e faço o enquadramento? É aqui que tem a maior dificuldade. E tem que tomar muito cuidado, porque a justiça não perdoa esse tipo de erro. Se o empregado abandonou o emprego, você tem que mandar embora por abandono de emprego. Se o empregado foi flagrado, portanto, tem que mandar embora por ato de improbidade. Se errar o tipo, a justiça muitas vezes desconsidera a justa causa e reconhece uma dispensa sem justa causa e o empregador sofre o prejuízo. Então, vamos passar de hipótese por hipótese prevista na CLT para a gente poder fazer uma análise a respeito disso. Lá na CLT, artigo 482, ele vai trazer as hipóteses de dispensa de um empregado por justa causa. A primeira hipótese que ele vem trazendo é justamente o ato de improbidade e o que é o ato de improbidade? É o ato de desonestidade do empregado. Eu gosto sempre de falar, mas eu gosto de trazer exemplos para a gente poder fazer o enquadramento. Exemplos do nosso dia a dia, exemplos que a gente vê na imprensa, exemplos que a gente vê em jornal, exemplos que a gente vê na própria justiça do trabalho. Então, eu vou tentar trazer e, de repente, você consegue fazer algum enquadramento ou, então, se lembrar dessa hipótese. Ato de desonestidade. Eu costumo dizer que o ato de improbidade é quando o empregado tenta se valer do patrimônio de um empregador ou de um terceiro relacionado ou não com o serviço. Ou seja, o empregado está metendo a mão no patrimônio do empregador ou de um terceiro. Ele é desonesto. Exemplo disso. O empregado que é flagrado furtando. O empregado foi flagrado furtando produtos da empresa. Ele precisa ter o furto consumado? Não. A mera tentativa já dá margens para que o empregador venha a romper o contrato. Por quê? Porque acabou a fidúcia, acabou a confiança, acabou aquela necessidade de confiança mútua que tem previsão dentro do próprio contrato, seja de forma explícita ou seja de forma implícita. Então, acabou. Furto. Empregado que altera as notas fiscais para ficar ou com a diferença dos valores ou com a diferença do produto. Está tentando se valer do patrimônio do empregador. É desonesto. Eu vejo de vez em quando um empregado dirigindo caminhão-tanque, encosto o caminhão-tanque. Esses tempos eu estava no trânsito, a hora que eu olhei para uma via, estava muito distante do lugar onde eu estava, no meio do mato, tinha um caminhão-tanque e um cara, um rapaz, em cima do caminhão-tanque tirando combustível. Provavelmente ele está tirando uns 100, 200 litros de combustível, completando com água e levando para o posto de gasolina. Aí chega no posto de gasolina, ele deixa esse combustível lá muitas vezes adulterado e passa batido. Resultado, esse empregado está tentando se valer do patrimônio do empregador? Está. São situações comuns? Sim. Ou seja, todas as vezes que ele tenta se valer, ele está sendo desonesto. Empregado que trabalha em lojas de roupa, pode ser no shopping, final de ano acontece muito isso, eu vejo demais. O empregado simplesmente veste uma roupa e coloca a roupa dele por cima e sai despercebido. Aí as câmeras conseguem flagrar ato de improbidade. Então, pode mandar esse empregado embora por justa causa? Pode. Tem que ser de imediato o quanto antes, a partir do momento em que o empregador tem conhecimento do fato. Outros exemplos. Aconteceu, eu vi uma reportagem onde os clientes de uma agência bancária específica, de um banco específico, eles iam fazer uma previsão de saque, de um saque de valor um pouco mais alto. Então, eles faziam a previsão num dia e no outro dia eles compareciam à agência bancária para poder fazer o saque. Quando eles compareciam à agência bancária, muitas vezes só os clientes e os empregados do banco, eles saiam com aquele dinheiro e quando chegavam no estacionamento próximo do banco, esses clientes eram assaltados. E a polícia começou a investigar porque só naquela agência bancária estava acontecendo aquilo. E aí descobriram que o ladrão, a pessoa que estava furtando esses clientes, ele era simplesmente irmão do gerente e o gerente passava informações privilegiadas para essa pessoa para poder fazer o assalto, para poder roubar os clientes e era tudo à mão armada. Então, ameaçava o cliente, ameaçava de dar tiro e levava todo o dinheiro. Senhores, o empregado está prestando serviço e estava facilitando a vida do bandido. Isso é ato de improbidade. Seja relacionado ao emprego ali ou seja relacionado ao próprio cliente. Já tinha saído da agência, mas mesmo assim responde. Existem outras circunstâncias? Existem. Tem duas situações específicas que eu gosto muito de mencionar, que eu vejo isso todos os dias. Às vezes, quando eu estou dando aula, eu vejo muita gente que é empregado sorrindo a respeito disso. E eu vejo a justiça do trabalho decidindo constantemente e quando eu comento isso, as pessoas ficam assustadas e falam, mas será que isso é possível? Será que acontece desse jeito? Quando o empregado quer faltar o serviço de forma injustificada, como é que ele faz para poder se ausentar o serviço? Ele não deveria, porque ele tem uma obrigação, prestar o serviço, trabalhar. Só que o empregado resolve simplesmente faltar e ele compra um atestado médico. Ele vai lá e compra um atestado, tem que ser valor baixo, porque se for valor alto, não compensa o dia que ele perdeu. Aí ele vai lá e compra o atestado médico e entrega para o empregador. Só que aí é anotado um cadastro internacional de doença, o CID, e um número. E essa numeração se refere à doença que aquele empregado efetivamente teve. Aonde a assinatura do médico é completamente diferente, que não tem nenhum médico naquele dia. Ou seja, ele comprou um atestado médico falsificado. Ele pode ser dispensado por justa causa? Sim. Ele vai ser dispensado por justa causa e por qual motivo? Ato de improbidade. Para que aquele empregado entregou o atestado médico? Ele entregou o atestado médico com um único objetivo. Eu estou entregando o atestado médico para que o meu empregador não me penalize pela falta injustificada cometida e para que eu, o empregado, ainda receba o dia da falta que, em tese, seria justificada se não fosse pelo atestado falso. Ou seja, ele está tentando se valer do patrimônio do empregador recebendo o dia que ele não trabalhou de forma injustificada. Isso é ato de improbidade? É a justiça não perdoa o empregado que faz isso. Fora que ainda pode existir repercussão em esfera criminal. Então, isso aí a gente vê mais adiante. Mas o fato é que esse empregado pode ser dispensado por ato de improbidade. E tem um outro ponto que é bem interessante. O empregador tem que fornecer o vale-transporte para o empregado. E é um direito do trabalhador. O vale-transporte está previsto no artigo 7º da Constituição Federal. A lei do vale-transporte também regulamenta a respeito disso. então se é um direito do trabalhador é um direito porque ele precisa utilizar o transporte para se deslocar de casa, trabalho, trabalho, casa e é um transporte público. E o empregado diz olha, empregador eu preciso utilizar o transporte público por isso eu necessito do vale-transporte. O empregador fala tudo bem, eu vou conceder. Todo mundo sabe que normalmente o empregador ele paga uma parte do vale e a outra parte é descontada do empregado. Então tem um percentual de 6% que a gente desconta do empregado. descontando esse vale do empregado ele paga uma parte e o empregador paga outra. Fechado. Só que tem um detalhe o empregado pega o vale-transporte e esse vale-transporte em vez dele utilizar no transporte público ele simplesmente faz a venda dos vales pega o dinheiro e abastece o carro dele ou pega o dinheiro fica com ele ele vai de carona e não gasta absolutamente nada ou então ele vai de bicicleta. ele está tentando enganar o empregador porque ele não está utilizando o vale-transporte então logo ele não deveria estar recebendo o empregador está desembolsando o valor então o que ele está tentando fazer? Se valer do patrimônio do empregador de forma desonesta com uma declaração falsa nessa hipótese pode mandar embora por justa causa? Pode e tem mais um detalhe o empregador ainda pode cobrar todos os valores que o próprio empregador teve que despender a título de vale quando o empregado não usou aí você fala assim Estevam, mas peraí está tendo duas repercussões além do empregado perder o emprego que seria o bem máximo que ele tem que mantém a dignidade desse trabalhador ele ainda vai ter que devolver os valores sim, a gente pode fazer uma compensação desses valores se por um acaso o empregado não for efetuar o pagamento ou não tiver nada para poder receber o empregador pode mover uma ação contra o empregado para poder cobrar então eu vejo demais isso em julgados de tribunais regionais do trabalho eu já vi isso chegar dentro do Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho manter a justa causa ato de improbidade acontece a gente tem que ficar atento e não pode dar margens para que o seu empregador venha e te mandar embora tudo certo? fora o ato de improbidade que ainda tem inúmeras outras vertentes empregado que troca pneu do carro dele com os pneus do carro da empresa isso acontece? acontece para quê? para poder se beneficiar empregado que facilita presta informações obrigações privilegiadas para que uma quadrilha venha assaltar aquela empresa tudo isso aqui está dentro do ato de improbidade certo? a segunda hipótese de dispensa do empregado por justa causa é uma hipótese que infelizmente tem crescido demais no nosso ordenamento jurídico e principalmente tem crescido demais no nosso país e a nível mundial convenhamos é uma situação que eu me incomodo demais fico muito chateado quando tem que falar a respeito disso isso ultrapassa muitas vezes a questão profissional porque às vezes eu dou uma opinião que não deveria ter dado mas aqui eu vou me limitar só a questão profissional só para poder te mostrar é o que a gente chama de incontinência de conduta eu costumo dizer o seguinte olha na continência na bater continência é uma forma de respeito de hierarquia que a gente tem normalmente no regime no sistema militar então a gente tem essa continência se a continência é uma espécie de respeito de hierarquia a incontinência em tese seria o desrespeito só que é o desrespeito relacionado a um ponto específico relacionado ao desregramento da vida sexual do indivíduo para você poder conseguir identificar a incontinência de conduta existe uma palavra que vem a acalhar é justamente a questão sexual a palavra sexo tudo aquilo relacionado a pornografia sem vergonha isso safadeza a questões imorais a gente começa a enquadrar aqui dentro da incontinência de conduta vou te dar exemplos eu vi esses tempos numa prova de concurso ele dizer a empregada que é flagrada ligando para o disco sexo pode ser dispensada por justa causa em decorrência da incontinência de conduta sim é o desregramento da vida sexual eu vejo constantemente na justiça eu vejo constantemente pessoas falando a respeito disso o assédio sexual ou seja o seu empregador está te pressionando a todo momento te prometendo a manutenção do seu emprego para que você venha fazer um favor sexual para ele saia com ele tenha algum tipo de relação isso é proibido isso dá uma repercussão não só na esfera trabalhista isso ultrapassa isso é imoral ou seja incontinência de conduta está aqui tem gente que gosta muito de mandar e-mail um para o outro mande e-mail fica à vontade só que no horário de serviço não é horário de você ficar mandando e-mail elogiando o outro tratando de assuntos pessoais e-mail no serviço é diferente agora e-mail em casa faça o que você bem entender desde que tenha limite desde que você saiba que dependendo do seu e-mail pode atentar contra a dignidade de uma outra pessoa violar direitos de outra pessoa e acarretar crime então tem que tomar cuidado em relação a isso na incontinência de conduta a gente tem que observar justamente isso tem empregado que gosta de mandar e-mail e-mail corporativo da empresa quando tem um e-mail corporativo eu posso simplesmente mandar um e-mail aonde contém conteúdo pornográfico não se mandar o empregador tem possibilidade de fiscalizar o tribunal superior do trabalho já disse de forma clara não tem nenhum questionamento a respeito dizendo quando se tratar de e-mail corporativo o empregador pode sim fiscalizar o conteúdo das mensagens e a depender da situação pode até mandar esse empregado embora por justa causa certo a gente vai dar uma pausa só para eu poder ver uma pergunta e logo em seguida a gente continua vamos ver as perguntas olá professor meu nome é Danilo eu sou estudante de letras e tenho uma pergunta para fazer quando o empregado é dispensado por justa causa fica anotado na carteira de trabalho o motivo da dispensa bem quando o empregado é dispensado por justa causa vai constar alguma anotação seja na carteira de trabalho seja alguma ficha de registro funcional seja num termo de rescisão do contrato de trabalho não isso é proibido primeiro que na carteira de trabalho não existe espaço para fazer esse tipo de anotação segundo na carteira de trabalho do empregado ali é o cartão de visita dele ali é a experiência profissional ali é a vida profissional dele se alguém anotar o motivo pelo qual ele foi dispensado por justa causa quando ele for apresentar a carteira de trabalho no novo emprego ninguém vai querer contratar isso causa um certo constrangimento isso marca a vida profissional dele de forma negativa se for feita alguma anotação pode ter certeza absoluta que esse empregado vai mover uma ação na justiça do trabalho pleiteando inclusive uma indenização além da retificação então ele pede a retificação pede para que seja arriscado de preferência e depois ele vai pleitear uma indenização por danos morais aconteceu um fato desse há muitos anos atrás aproximadamente uns oito nove anos atrás onde uma funcionária de um banco ela trabalhava no departamento de recursos humanos e ela anotou na carteira de trabalho do empregado o motivo pelo qual ele foi mandado embora por justa causa isso causou um certo tumulto um certo alvoroço e esse trabalhador insatisfeito com aquela anotação apesar dele efetivamente ter cometido a falta grave porque isso ele não questionou na justiça ele disse cometi mas não posso levar isso para o resto da minha vida e aí resolveu mover uma ação pleiteando uma indenização por danos morais eu me recordo que a indenização beirou perto lá dentro do tribunal superior do trabalho um milhão e trezentos mil reais por quê? porque aí levou em consideração a capacidade econômica do banco que era uma instituição bancária levou em consideração a capacidade do trabalhador também para não caracterizar enriquecimento sem causa mas ele recebia um valor de salário muito alto isso aí é um prejuízo enorme então não existe possibilidade de fazer anotação em lugar nenhum e se fizer está errado tem que corrigir de imediato o trabalhador não pode levar isso para o resto da vida nem na carteira de trabalho nem em assento funcionar em lugar nenhum o único lugar que vai constar o motivo pelo qual o trabalhador foi dispensado por justa causa é no termo de rescisão do contrato de trabalho que diz empregado dispensado por justa causa e coloca o motivo pelo qual a hipótese justamente essas que a gente está falando aqui tudo certo? então a gente vai dando continuidade e eu falei do ato de improbidade da incontinência de conduta aonde? a incontinência de conduta é o desregramento da vida sexual do indivíduo se por um acaso acontecer alguma situação dessa o empregado pode sim ser dispensado por justa causa o assédio sexual é uma situação um pouco peculiar porque normalmente o assediador ele assedia aquele empregado quando está só os dois e quando tem assédio sexual é ruim é péssimo porque você desestimula o trabalhador você ofende a dignidade dele você viola princípios e direitos fundamentais desse trabalhador sem contar que isso pode acarretar problemas psicológicos porque ele está ali tentando prestar serviço empenhado com isso e de repente chega uma pessoa que desmoraliza esse trabalhador que humilha ele que chega a tocar lá no seu íntimo e isso é péssimo então quando tem um assédio sexual o empregado assediador pode ser dispensado por justa causa só que se o empregado que foi assediado moveu uma ação na justiça pleiteando uma indenização por danos morais tem que lembrar que a obrigação de provar como regra é do empregado e ele que vai ter que provar que foi assediado para poder receber uma indenização então é uma incontinência de conduta teve um caso bem interessante eu vi alguns anos atrás numa reportagem de um jornal na televisão e dizia o seguinte uma empresa dessas de telefonia tinha uma chefe uma empregada chefe que ela assediava um empregado por que que foi notícia? porque era o assédio de uma mulher sobre um homem e não o inverso porque normalmente a mulher é que é assediada e essa mulher assediou tanto esse homem ela pressionou tanto ele que ele passou a ter síndrome do pânico e logo em seguida ele teve depressão teve que mudar da cidade onde ele prestava o serviço porque ele não conseguia nem passar próximo do local aonde ele prestava o serviço aí não obstante essa situação ele ainda resolveu mover uma reclamação trabalhista contra a empresa pleiteando uma indenização e aí a indenização foi dada e transitou em julgado o processo ou seja não comportou mais nenhum recurso e ele ganhou 80 mil reais de indenização por danos morais por conta desse assédio aí tem gente que fala assim nossa mas ele resistiu ao assédio há outros falam nossa mas ele ganhou 80 mil por conta disso sim senhores quando a pessoa resiste ao assédio o problema e o grande interesse não é o dinheiro infelizmente hoje a gente está vivendo e está padecendo de uma doença que talvez seja a doença do milênio a tal da depressão se o trabalhador tem depressão se o trabalhador tem síndrome do pânico e se isso se desenvolveu foi orindo do trabalho pode ter certeza absoluta de uma coisa não existe dinheiro no mundo que pague aquele prejuízo moral que ele teve o prejuízo da honra ou seja tentar reparar aquela violação do direito dele não existe porque a doença é para o resto da vida isso aqui é mais como um conselho às vezes eu pego as pessoas perguntando assim mas ô doutor e se acontecer isso a gente ganha uma indenização de valor pode até ganhar mas meu querido presta atenção aqui não é o valor da indenização aqui é a sua saúde é a agidez física e mental para tudo para a sua vida pessoal para a sua vida profissional e para um desenvolvimento normal você prefere ganhar dinheiro e ficar o resto da vida impossibilitado de continuar prestando serviço por causa de uma síndrome do pânico que você desenvolveu numa prestação de serviço não então tem que pensar no melhor assédio sexual está aí e tem um ponto que eu preciso mencionar que eu gosto de fazer menção porque eu vejo muita gente cair nisso aqui e-mail pornográfico cuidado conteúdo de e-mail pornográfico é revista pornográfica contendo revista masculina ou revista feminina e-mail contendo conteúdo pornográfico são vídeos são fotos cuidado no horário de serviço não é o local para poder ver e ter acesso a esse conteúdo quem recebe o e-mail viu que a pornografia fecha e se por um acaso viu que a pornografia continuou vendo e encaminhou provavelmente o empregador vai tomar uma providência se for e-mail corporativo porque ele tem possibilidade no e-mail corporativo é mais fácil ele tem conteúdo de todo ele tem acesso a todo o conteúdo da mensagem então o Tribunal Superior do Trabalho já disse eu não estou violando a privacidade dele o e-mail corporativo é da minha empresa então eu posso ter acesso se ele foi flagrado encaminhando o conteúdo pornográfico a situação toda mudou aí tem gente que fala assim mas o meu empregador o meu chefe imediato é quem me manda e se o seu chefe imediato é quem te manda o conteúdo pornográfico simplesmente ele está consentindo com aquele tipo de conduta e a história toda muda tudo bem então incontinência de conduta é justamente isso é o desregramento da vida sexual do indivíduo se por um acaso foi flagrado se por um acaso tem algum tipo de conduta nesse sentido a história toda a gente tem que pegar e reverter ou manda o empregado embora por justa causa ou dá uma advertência uma suspensão a critério do empregador e analisando o contexto da história a conduta efetivamente praticada tudo certo? existe uma terceira hipótese chamada de mal procedimento a terceira hipótese de mal procedimento a gente diz que é aquele empregado que está fora do padrão normal de uma pessoa comum ele adota determinadas circunstâncias ele aplica no seu dia a dia adota algumas condutas que visam a contrariar aquilo que a gente a gente entenderia como sendo normal vou te dar exemplos porque fica mais fácil uma boa parte da doutrina vai dizer que são todas as outras hipóteses que a gente não conseguia enquadrar então se eu não conseguia enquadrar em lugar nenhum seria um mal procedimento o empregado por exemplo que eu peguei um caso muito inusitado onde o empregado fazia ele fazia algumas coisas que eu só acreditei depois que teve o depoimento das testemunhas ele chegava num ambiente de trabalho numa repartição pública ele era um empregado terceirizado então ele era um empregado da empresa e ele chegava na repartição pública e não aceitava deixar a bicicleta que ele se deslocava casa, trabalho, trabalho, casa do lado de fora então ele só aceitava deixar a bicicleta dentro da repartição como ele chegava suado ele ia tomar banho então ele tomava banho muitas vezes ele esquecia da toalha aí ele saia pingando nos corredores e como ele saia pingando nos corredores às vezes atrapalhava todo mundo não satisfeito com isso ele pegava quando ele levava a toalha que ele enxugava se enxugava torto ele deixava a toalha pendurada numa escada onde você sobe pra pegar um processo numa repartição pública chegaram ao ponto de relatar que ele colocava cueca em cima do monitor pra secar isso não é lógico isso não tem lógica isso é um mau procedimento isso não é um empregado comum e aí as testemunhas iam contando e o juiz à época ele é abismado com essa história e eu falava não tô acreditando detalhe o empregado tomou uma justa causa e tava movendo uma ação na justiça pra tentar desconstituir a justa causa dizendo que aquilo não é uma falta grave que aquilo tá dentro do padrão de uma pessoa normal senhores convenhamos isso não é um padrão de uma pessoa normal só pra completar a história desse rapaz ele tirou férias e todo mundo logo em seguida uns dois, três dias depois começou a sentir um cheiro muito forte um cheiro de carniça dentro do setor e a única pessoa que a gente não pode desconfiar é justamente ele porque ele não tá presente e aí chamaram o pessoal da limpeza e todo mundo tentando descobrir e não conseguia passado um mês depois que ele retornou do serviço descobriram o que que era ele tirou férias deixou uma marmita trancada dentro da gaveta do setor e tirou férias resolveu deixar a marmita trancou e saiu ou seja, a marmita apodreceu lá dentro e causou um transtorno enorme ele fez isso de propósito? lógico, por quê? porque ele já não conversava com mais ninguém do setor discutia com todo mundo isso é um procedimento correto que se adota pro empregado? não então mau procedimento é justamente isso normalmente são aquelas condutas que a gente não consegue enquadrar dentro do artigo 482 da CLT e tem como enquadrar dentro do mau procedimento tudo certo? a gente passa pro próximo que é chamada outra hipótese que é também chamada de abandono de emprego como é que funciona o abandono de emprego? o abandono de emprego existe uma presunção eu presumo que o abandono vai acontecer e ele vai acontecer com quantos dias de faltas consecutivas do empregado? cuidado primeiro ponto é uma presunção relativa não é absoluta então se o empregado está faltando de forma consecutiva e ele faltou por mais do que 30 dias consecutivos eu, o empregador presumo que esse empregado cometeu uma falta grave só tem um detalhe é o empregador que tem que provar que efetivamente o empregado cometeu uma falta grave como é que o empregador consegue provar? se o empregado não está indo prestar o serviço aí aqui a gente começa um grande impasse normalmente quando a gente fala de empregador doméstico essa ou a questão do abandono de emprego é o principal ponto de dispensa dos empregados domésticos por quê? porque o empregado vai lá, recebe o dinheiro e resolve voltar pra terra de onde ele veio ou então resolve procurar um novo emprego então desaparece e o empregador fica naquela manda embora ou não manda embora tem que esperar quanto tempo? cuidado 30 dias não são dias engessados imutáveis não, a gente pode mudar e se por um acaso der 30 dias esses 30 dias não são absolutos vou te dar um exemplo imagina que tem um empregado que tirou férias e que o último dia de férias dele seja hoje hoje ele deveria voltar ao serviço só que hoje ele resolveu sair de carro lá de onde ele estava estava passeando estava no litoral numa praia descansando com toda a família e quando ele estava retornando ele sofreu um acidente muito grave na estrada o carro dele colidiu com um outro carro está todo muito mal numa UTI de um hospital numa cidade dessas aí do interior pois bem nessa situação ele já deveria ter retornado hoje faltou hoje? faltou no outro dia por quê? porque está todo mundo em coma não tem nem como fazer a comunicação aí passam 20 dias 25 dias 30 dias 35 dias o que o empregador já presumiu quando deu 30 dias? presumiu o abandono de emprego só que o empregador tem por obrigação provar que esse empregado efetivamente abandona o emprego aí todo mundo fala assim para mim mas espera aí Estevam nessa circunstância é muito fácil é só pegar a folha de ponto dele mas espera aí a folha de ponto é uma prova unilateral você pode emitir quantas folhas de ponto você quiser você emite você mesmo assim nem diz que o empregado não compareceu só a folha de ponto não é suficiente ah mas eu levo uma outra pessoa para poder provar que ele não está comparecendo sim mas está provando que ele não compareceu e não que ele abandonou então tem isso? tem como é que a gente então vai ter que fazer para poder fazer uma análise melhor? deu os 30 dias o empregador está presumindo isso é uma presunção relativa o que o empregador vai fazer para poder provar encaminha telegrama carta registrada e-mail facebook jornal de grande circulação o que você tiver à sua disposição você vai encaminhar para aquele empregado dizendo empregado eu estou te convocando dá um prazo para ele de 48 horas de 24 horas de 72 horas estou te convocando a retornar a prestação de serviço sob pena de caracterização do abandono de emprego se o empregado não aparecer abandono de emprego caracterizado como eu te disse que isso é uma presunção relativa vamos imaginar que deu 45 dias esse empregado acordou do coma entrou em contato com o empregador e disse assim empregador eu estava muito mal eu não entrei em contato justamente por conta disso o que o empregador deve fazer? ele deve reverter a justa causa aplicada porque não existia motivo para aquele empregado para que ele viesse a ser dispensado então pode reverter? pode por isso que a gente fala abandono de emprego presume-se com 30 dias de faltas consecutivas mas não significa dizer que necessariamente o empregado vai ser dispensado e a gente não tem possibilidade de reverter a justa causa é uma presunção relativa que pode ser afastado por meio de prova em sentido contrário tudo certo? a gente vai fazer uma pausa para poder ver uma pergunta e logo em seguida a gente continua vamos lá a pergunta é será que é possível reverter a justa causa? é sim se o seu empregador às vezes ele agiu de uma forma incorreta às vezes ele não observou os elementos essenciais para a justa causa mas mesmo assim ele aplicou ou seja você perdeu todos os seus direitos quais são as vantagens de se mover uma ação para pedir a declaração de nulidade da justa causa? primeiro ponto você vai mover uma ação o ônus da prova já não é seu é do seu empregador então você já está em vantagem e a segunda vantagem é que se for reconhecida a nulidade da extinção do seu contrato de trabalho por justa causa você, trabalhador vai passar a ter todos os direitos que na justa causa lhe tiraram então essas são as duas vantagens o ônus da prova quem tem que provar a falta grave e o término do contrato não é o empregado que está alegando é uma excepcionalidade tudo em decorrência do princípio da continuidade da relação de emprego e o segundo ponto é que ele passa a ter todos os direitos trabalhistas como se ele tivesse sido dispensado sem justa causa essa é a grande vantagem continuando aqui na nossa questão do abandono de emprego já foi dito que 30 dias consecutivos de falta caracteriza-se o abandono de emprego uma presunção o empregador tem que provar aí tem gente que fala assim por isso então que eu vejo na parte dos classificados dos jornais anúncios de empregadores convocando o empregado a prestar o serviço e eu te pergunto a comunicação no jornal é suficiente para que o empregador prove que o empregado não compareceu e que efetivamente houve o abandono de emprego senhores isso é um tema pacificado dentro do tribunal superior do trabalho hoje nós não temos mais dúvidas que somente a publicação no jornal de grande circulação não é o suficiente primeiro eu vou te fazer a pergunta você me responde daí qual foi a última vez que você comprou o jornal e que você leu classificados para saber nas notícias se existe algum comunicado para você fazer ou deixar de fazer alguma coisa tem gente que tem um mês um ano dois anos que não compram um jornal quanto mais leu classificados para saber se existe alguma nota convocando ele para fazer ou deixar de fazer alguma coisa então o tribunal superior do trabalho adotou o mesmo posicionamento olha o trabalhador não tem por obrigação comprar o jornal para saber se existe uma publicação para ele e por ele não ter essa obrigação a gente tem que utilizar de outros meios para provar que aquele empregado abandonou o emprego e para isso eu preciso provar como? manda um facebook manda uma carta registrada manda um telegrama ou seja qualquer meio de comunicação possível que esteja ao seu alcance para que você comunique aquele trabalhador e que ele tenha ciência daquilo que você está dizendo para ele retornar a prestação de serviço sob pena de caracterização do abandono de emprego vou além não são somente 30 dias que caracterizam o abandono será que um dia de prestação um dia de falta ao serviço eu posso caracterizar o abandono? pode ser 1, 2, 10 15, 20 independe do tempo a presunção são 30 dias eu não tenho que ficar esperando 30 dias vou te dar um exemplo imagina só que eu tenho empregado A e empregado B o empregado A faltou ao serviço hoje mas o empregado B veio prestar o serviço o empregado A faltando ao serviço quando chegou ao término do expediente o empregado B que trabalhou sem saber que A tinha faltado compareceu a parada de ônibus e quando ele estava esperando aguardando o ônibus dele no ponto de ônibus ele olha para o empregado A e fala uai, você está com o uniforme de outra empresa você não foi trabalhar hoje não? ele falou não, eu não fui trabalhar e nunca mais volto naquela empresa eu não quero nem saber veja bem eu tenho uma pessoa que está testemunhando que aquela pessoa que é o empregado A faltou ao serviço e que está trabalhando em outro lugar que inclusive viu com o uniforme se existe falta ao serviço que é um elemento objetivo e se existe ânimo de abandonar o serviço que é um elemento subjetivo decorre da vontade daquele trabalhador eu te pergunto falta versus o ânimo de abandonar caracteriza ou não caracteriza o abandono de emprego? caracteriza sim o abandono de emprego então nessa hipótese específica eu posso caracterizar o abandono? sim como é que eu vou provar? a testemunha é uma prova mas eu te dou um conselho encaminhe algum outro documento para poder convocar aquela pessoa a voltar a prestar o serviço sob pena da caracterização do abandono tudo certo? então além disso aí a gente ainda tem mais uma outra hipótese qual é a outra hipótese? a outra hipótese é o que a gente chama de desídia desidioso é o empregado descompromissado preguiçoso é o empregado que não está muito preocupado com a estrutura da empresa apesar de ele estar ali empenhando o serviço saber que é necessário trabalhar para ele poder se manter depender muitas vezes do empregador ele tem que empenhar o trabalho de forma correta mas o desidioso ele não faz isso vou te dar exemplo de desídia de repente você que está me ouvindo pode até se enquadrar numa das hipóteses empregado que chega atrasado no emprego desídia empregado que falta de forma injustificada desídia empregado que é flagrado dormindo no serviço desídia empregado que deixa de fazer os serviços para simplesmente ficar mexendo em rede social ou então jogando paciência fricel copas campo minado esses joguinhos de computador isso é desídia isso faz com que você seja dispensado por justa causa aí você vai me perguntar assim mas peraí uma única conduta desidiosa já dá margens para eu dispensar o empregado por justa causa depende da conduta depende da circunstância fática lembra lá na primeira aula quando eu havia dito olha se o empregado se ausenta 30 minutos para resolver um assunto particular sem autorização no horário de serviço eu não posso mandar ele embora mas se esse empregado for a chefe da enfermaria da UTI e ela se ausentou por 30 minutos sem autorização e deixou tudo jogado sem ninguém como sendo responsável posso mandar ele embora? posso e se a pessoa que se ausentou por esses 30 minutos for o segurança de um banco também posso? posso tudo isso é desídia? é desídia desidioso esses tempos um rapaz me procurou eu disse assim ô doutor eu sou piloto do metrô falei certo e eu estou sendo perseguido e eu já recebi uma ameaça de demissão o que aconteceu? não porque eles adotaram um procedimento de urgência ensinando para a gente como que a gente deveria fazer no momento da urgência e aí quando o instrutor terminou de falar qual era o procedimento de urgência ele me perguntou e pediu para eu repetir tudo aquilo que ele havia falado e eu não sabia mas peraí você ouviu? ele falou ouvi tudo que foi falado então por que você não repetiu? porque na hora eu cochilei eu dormi um pouquinho peraí isso é desidioso no momento um procedimento de urgência onde ele é indagado para poder repetir tudo aquilo que ele tem que adotar para poder até muitas vezes salvar uma vida o rapaz estava dormindo nessa circunstância isso tem que dar uma justa causa mesmo ele estava só ameaçado de ser mandado embora mas não tinha sido dispensado por justa causa tudo certo? então isso é desidia? é desidioso é justamente isso cuidado com a desidia que normalmente nós trabalhadores a gente tem o hábito de praticar a desidia então tem que tomar muito cuidado principalmente com essa tal de rede social no horário do serviço deixar de fazer alguma coisa porque fica brincando jogando coisa nos outros conversando e não atua não desempenha bem o trabalho diante de tudo isso que foi falado acerca da extinção do contrato de trabalho as hipóteses a gente vai fazer um apanhado geral para poder terminar essa aula na próxima aula a gente vai continuar eu havia dito que além dos elementos essenciais que é justamente a reserva legal a imediatidade a razoabilidade proporcionalidade não bis em idem o nexo de causalidade essa questão de simetria entre aplicar duas faltas para dois empregados tem que ser as mesmas faltas se eles cometeram o mesmo fato são os elementos e depois eu havia falado das hipóteses de extinção do contrato de trabalho por justa causa elas estão previstas no artigo 482 da CLT e quando o empregador for dispensar o empregado tem que fazer a adaptação ou seja eu pego aquela conduta faltosa e insiro dentro do artigo 482 eu havia dito que o empregado que comete um ato de improbidade no ato de improbidade ele tenta se valer do patrimônio do empregador ou então de um terceiro relacionado com o serviço ou não ou seja ele é desonesto é aquele empregado desonesto que é flagrado furtando que é flagrado roubando prestando informações privilegiadas para uma determinada quadrilha isso aí é ato de improbidade existe também a incontinência de conduta que está muito em voga agora diante dos inúmeros casos de assédio sexual que a gente tem visto na prática dos inúmeros casos de pedofilia que a gente tem visto é justamente o desregramento da vida sexual do indivíduo é uma situação bem triste bem peculiar devasta a dignidade do trabalhador e afeta constantemente diretamente a questão psicológica desse trabalhador então tem que ser coibido? tem o tribunal superior do trabalho os tribunais do trabalho eles têm uma política muito boa de tentar coibir esse tipo de conduta de mostrar para os empregadores que isso é reprovável e essa conduta tem que ser reprovável a gente tem que simplesmente resguardar pode ter uma repercussão não somente na esfera trabalhista como também pode ser registrado um boletim de ocorrência na delegacia de polícia e dependendo de como for a pessoa responder por crime sem contar que tem uma esfera cível também que vai estar amparada dentro do direito do trabalho a gente vai ter uma repercussão de natureza cível que é uma reparação por danos morais fora essa parte a gente também falou acerca do abandono de emprego e eu te disse que no abandono de emprego caracteriza-se esse abandono quando o empregado faltar 30 dias consecutivos mas é uma presunção relativa que pode se afastar o serviço o elemento subjetivo é justamente o interesse o ânimo de abandonar o serviço então pode ser caracterizado cuidado com o que é abandono de emprego e cuidado com aquilo que é desídia o empregado que falta de forma injustificada ele é desidioso mas não caracteriza o abandono o desidioso ele volta a prestar o serviço ele não teve o ânimo de abandonar ele só faltou de forma injustificada no abandono de emprego ele falta de forma injustificada por um período um tempo maior dias consecutivos e ele não tem interesse em retornar na desídia o trabalhador ele é preguiçoso normalmente dentro de uma empresa a gente reconhece esse trabalhador de longe ele é apelidado logo pelos colegas já morreu é aquele trabalhador que não gosta de fazer nada que é preguiçoso que chega atrasado é o empregado que não tem um compromisso é o empregado que fica brincando é o empregado que mexe em rede social é o empregado que fica jogando no horário que ele deveria estar prestando o serviço então são situações bem diferenciadas uma da outra que o empregador tem por obrigação fazer a inclusão e tem também a questão do mau procedimento que foi o último tópico um dos últimos tópicos que nós havíamos falado claro que ainda existem outras situações que a gente vai falar na próxima aula mas o mau procedimento é aquele empregado que ele pratica uma determinada conduta que a gente precisa fazer o enquadramento e não consegue fazer o enquadramento em nenhuma das outras condutas então o que restar é basicamente um mau procedimento é aquilo que não se espera de uma pessoa de senso comum que foge dos padrões eu dei inúmeros exemplos de mau procedimento e isso acontece será que é possível fazer o enquadramento de duas situações uma mesma conduta em duas situações sim é possível muitas vezes o empregado cometer uma falta grave e além de ser um mau procedimento ser uma desídia além de ser um mau procedimento ser uma incontinência de conduta também é plenamente possível então a gente veio traçando aqui falando das hipóteses de extinção do contrato de trabalho por justa causa nós continuaremos na próxima aula falando dessas hipóteses para depois mudar acerca da modalidade de extinção a gente vai pelo empregado o empregado que pede demissão o empregado que rescinde o contrato pela rescisão indireta eu agradeço a vocês e espero continuar com todos na nossa próxima aula um grande abraço tem dúvidas mande as perguntas para o endereço saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar na internet o endereço é o www.tvjustiça.jus.br e você também pode estudar